Será que os filhos do Voldemort acham que ele é um vilão? Se ele põe leite em casa e tal, não sei o quê. De repente os filhos vão falar, papai, papai é ótimo. Papai, poxa, aquele Harry Potter é mau, fica querendo matar papai. Eu tento sempre entender uma motivação, por mais vilânica que seja. É o tal do defender o personagem. Fazer um vilão odiando o vilão. É, não vai dar certo. Foge, eu acho, a dublagem, que na minha visão é muito realista. No teatro eu poderia fazer um cara que é um vilão e ele dá uma parte em que ele se demonstra em revolta consigo mesmo. Mas na dublagem é muito difícil você ter uma composição nesse sentido. É. É.